Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 26 de setembro. É tempo de florescer. Olha e vê que o inverno já passou. A chuva cessou. É primavera. É tempo de florescer. Cânticos 2, 11. Florescer tem tudo a ver com beleza e encantamento. É por isso que lá no fundo da alma, todos nós trazemos o desejo de desabrochar a exemplo da natureza, dando o melhor para o mundo. Porém, o que muita gente esquece é que para chegar ao florescimento, é preciso passar por todas as etapas próprias da criação. E cada etapa tem a sua beleza, a sua importância, mas também suas exigências. Que se traduzem em passos concretos a serem dados, como estes, por exemplo. Abrir-se às mudanças. Terra parada não produz e quem tem medo das mudanças não floresce. Desapegue-se do que já não lhe pertence e coloque sua vida em ordem. Quando nossos pensamentos estão confusos, automaticamente deixamos de organizar o nosso lar. Outro exemplo. Aprender a esperar é um outro exemplo. Toda semente lançada ao solo precisa passar pela germinação para depois nascer e um dia vir a tornar-se árvore e florescer. Nada é de repente, nada é de um dia para o outro. Por isso, para florescer, precisamos aprender a esperar. Esperar com amor, com alegria, as demoras de Deus. Tem muitas coisas boas que você pode fazer enquanto o seu jardim está germinando. Descubra e coloque em prática. Oremos Senhor, abre os meus olhos para que eu compreenda em que fase da vida eu estou e que passos devo dar para que, de fato, o meu jardim floresça. Ajuda-me a mexer a terra, que é o meu coração, e abrir mão do que já não me pertence. Lembranças, traumas, decepções, mágoas, deixa para trás. Espere e aproveite o novo de Deus na sua vida. Deus te abençoe e te faça muito feliz neste novo florescer.